Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Assembleia Legislativa do Pará quer regularizar a prescrição farmacêutica. Sacolas plásticas, resíduos que mais causam impacto e degradação ao meio ambiente. Pesquisa aponta que metade da população brasileira pode estar infectada pelo papilomas vírus humanos. Lançada em Belém a operação Boas Festas, pesquisa inglesa indica que os solteiros têm 42% de mais chances de desenvolver demência e que o casamento pode fazer bem para a saúde mental e para o coração. Amazônia Florescer, programa de microcrédito que facilita a vida de microempreendedores. A expectativa de vida dos brasileiros teve aumento de 3 meses e 11 dias. E na entrevista de hoje vamos falar sobre dietas. Hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Um projeto aprovado na Assembleia Legislativa do Pará quer regularizar a prescrição farmacêutica entre outros serviços de saúde nas farmácias paraenses. No Pará, as farmácias muitas vezes são a porta de entrada do atendimento em saúde. É na farmácia que Dona Antônia, de 88 anos, procura por alguns serviços de saúde. Eu venho sempre medir a pressão, porque sempre quando eu venho, às vezes está alta, às vezes está normal. Mas eu não estou me descuidando não. Para medir a pressão é aqui só, que é essa farmácia que está agora medindo, porque não tem por aqui. A farmácia no bairro do Telégrafo oferta diversos serviços para a população. A gente observou a carência muito grande da população da região em busca desses serviços que muitas vezes a própria unidade de saúde não oferece um suporte adequado para essa população. Em contrapartida, nós resolvemos oferecer ele aqui dentro da farmácia, o Programa Saúde em Foco, que visa levar a saúde aos pacientes que são atendidos aqui através de serviços clínicos. E não é só em Berlém. Essa é a realidade em muitos municípios paraenses. Muitas vezes, a dificuldade em ter acesso às unidades de saúde faz com que a farmácia seja a primeira procura da população. Esses pacientes identificados com algum transtorno maior, que não possam ser resolvidos dentro da farmácia ou que fujam da nossa competência, eles são encaminhados ao profissional mais adequado. Dentre eles, médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, juntamente com o seu prontuário, identificando o problema que nós identificamos dentro da farmácia. Por quê? A farmácia, hoje em dia, ela é o primeiro ponto de acesso à saúde, devido à alta procura pelas unidades básicas de saúde. Às vezes, não consegue atendimento e eles procuram a farmácia para se auto-medicar. E essa auto-medicação pode trazer sérios riscos à saúde para a população. Neste mês de novembro, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou o projeto de lei nº 139, de 2016. A medida quer assegurar legalmente que serviços de saúde sejam oferecidos na farmácia, como a prescrição farmacêutica, a administração de medicamentos e o acompanhamento farmacoterapêutico. A proposta quer também que o profissional de farmácia exerça completamente as atribuições da profissão. O farmacêutico é o profissional mais adequado, de nível superior, encontra-se em qualquer farmácia. Procure o farmacêutico, não se auto-medique, procure os serviços e tente cuidar da saúde de forma mais adequada. E agora vamos falar de trânsito. O número de indenizações por morte causadas em acidentes de trânsito aumentou aqui no Pará em menos de um ano. Enquanto em 2016 houve 977 indenizações pedidas ao DPVAT, em 2017, até o mês de outubro, o número saltou para 1.317, um crescimento de 35%. Em contrapartida, as indenizações por invalidez permanente diminuíram 9% e a assistência médica em 6%. Dados da Seguradora Líder, que administra o seguro no país. O DPVAT é destinado a indenizar motoristas, passageiros ou pedestres. Pago anualmente pelos proprietários, junto com o licenciamento de seus automóveis, parte dos recursos do seguro são repassados para o Ministério da Saúde e o Ministério das Cidades, que custeiam atendimento médico-hospitalar às vítimas. As sacolas plásticas, como a maioria das invenções do mundo moderno, estão relacionadas à praticidade e ao conforto. Porém, este é o resíduo que mais causa impacto e degradação ao meio ambiente. Aqui em Belém, a distribuição de sacolas em estabelecimentos comerciais pode ser proibida. É o que prevê um novo projeto de lei aprovado pela Câmara de Belém. Elas são leves, de fácil acesso e estão à disposição da população em vários locais, mas podem estar com os dias contados. As sacolas plásticas que são distribuídas em supermercados e demais estabelecimentos de Belém podem ser proibidas. Isso porque a Câmara Municipal de Belém aprovou um projeto de lei que prevê a proibição desses materiais que causam danos ao meio ambiente. Pelo projeto, os estabelecimentos de todo gênero ficam proibidos de distribuir sacolas e devem disponibilizar gratuitamente aos consumidores sacolas biodegradáveis. As sacolas biodegradáveis já têm produtos que, em contato com o meio ambiente, degradam em menos tempo do que a sacola normal. Claro que a sacola normal, que é a maioria utilizada hoje, ela causa bastante impacto tanto no solo quanto na água, quanto com os animais. Nós temos casos graves de animais aquáticos, como peixes, moluscos, tartarugas, que são engasgadas, são esmagadas ou se engasgam com esse saco plástico em decomposição. A matéria-prima utilizada na fabricação do plástico, o polietileno, é uma substância não renovável originada a partir do petróleo. O produto principal de fabricação desse saco plástico é o polietileno. O polietileno vem do petróleo, então é um dos causadores e maiores impactantes do nosso solo. O plástico, em contato com o meio ambiente, pode provocar sérios impactos. O tempo de decomposição no solo quanto na água é muito grande, passam de 100 anos. Tem estudos que mostram que o impacto ambiental causado no solo e na água são consideráveis, são, na verdade, imensos, porque a gente não consegue que a natureza decompone esse tipo de produto. Além de poluir mares, rios e solo, o material torna-se altamente prejudicial à vida dos animais. Em contato com o solo, micro-organismo que não consegue digerir, animais em geral que tem que ficar no solo, como galos, galinhas, porcos, gados em geral, que acabam ingerindo esse produto e ele não absorve. O organismo dos animais não consegue decompor. Então, causam prejuízos muito grandes aos seres, aos animais e ao meio ambiente. A substituição das sacolas plásticas e a educação ambiental são algumas das alternativas. Podemos substituir por ego-bags, por sacos que podem ser retornáveis. Então, as pessoas levam para o supermercado as suas sacolas já, seus carrinhos com compras, para poder levar para a sua casa. Os mototaxistas interessados em circular na capital paraense devem entregar, até hoje, a documentação exigida para participar da licitação para o serviço de transporte individual de passageiros por meio de mototaxi. A entrega dos documentos acontece no Terminal de Integração do Mangueirão, na Avenida Augusto Montenegro. E, de acordo com a Prefeitura, devem participar do certame os profissionais que ainda estão fora da regulamentação e que têm interesse em operar de forma legalizada, como também todos os que já estão regulamentados para continuarem atuando. Entre o final de 2017 e início de 2018, os 2.123 mototaxistas que atualmente atuam em Belém terão seus contratos vencidos e não poderão ser renovados. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os mitos e as verdades das dietas, tão concorridas por muitas pessoas a fim de reduzir o peso. Elas estão presentes na internet por meio de blogs, sites e revistas. Vamos mostrar os riscos das dietas, os prejuízos para a saúde física e nutricional e a melhor forma de fazer uma dieta. Larissa Cristina conversa com o nutricionista Camilo Salgado. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Por isso que a proposta da nossa entrevista hoje é falar dos riscos que essas dietas podem causar para o organismo se elas não forem com acompanhamento nutricional adequado. A gente está recebendo aqui no estúdio o doutor Camilo Salgado. Ele é nutricionista e veio aqui com a gente para tirar muitas dúvidas a respeito dessas dietas, principalmente as dietas da moda. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 9802-3444. Envie sua pergunta que a gente responde para você. Camilo, vamos começar falando sobre essas dietas da moda. Muitas delas são restritivas a algum tipo de alimento. Uma dieta que restringe, por exemplo, eu tenho a dieta da proteína, eu só vou ingerir proteína. Nesse sentido, ela já é adequada ou ela já tem algum erro só pelo seu começo? Com certeza não. O próprio nome já diz dieta da proteína. Ela vai restringir o carboidrato. E restringindo o carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia. Consequentemente, a pessoa que aderiu a essa dieta vai ter uma fadiga durante o dia, vai perder o seu foco mental devido à falta do carboidrato que lhe fornece a energia. E como foi citado, essa dieta por ser muito restritiva, no começo a pessoa vai realmente perder peso, mas a grande quantidade desse peso vai ser de massa muscular que vai ser perdida. E vai chegar uma hora que o nosso corpo vai entrar no que nós chamamos de homeostase. Ele vai travar ali e a pessoa não vai conseguir mais perder peso e vai voltar a comer normalmente e vai ocorrer o chamado efeito sanfona. Se a pessoa perdeu 10 quilos, ela vai conseguir 20 ou até mais peso devido a essa restrição que foi muito severa para o organismo. Outra dieta comum que nós temos é a da sopa, na qual as pessoas só ingerem líquidos. Assim como tem a dieta do suco, que se toma muito suco verde e tudo mais. Essa questão também de tirar a parte da mastigação, de eu passar a ingerir somente alimentos líquidos. Isso também é prejudicial? Com certeza. Até mesmo na dieta da sopa, nós vamos conseguir visualizar uma restrição nos alimentos, principalmente de vitaminas e minerais. E é comum receber pessoas que aderiram a essa dieta que desenvolveram, por exemplo, uma anemia ferropriva, que é a falta do ferro no organismo. Tem pessoas também que, devido a continuarem muito tempo com essa dieta, acabaram perdendo os cabelos devido à falta desses nutrientes e, consequentemente, isso vai trazer malefícios a longo prazo também. O que a gente percebe também é que muitas pessoas iniciam, já que essa dieta restritiva faz ela perder tanto peso, ela inicia um período com essa dieta, da qual ela emagrece bastante, depois volta para um cardápio mais equilibrado. Isso pode? É como foi citado. A pessoa tem esse peso no começo devido a essa restrição muito grande e, quando ela volta a se alimentar normalmente, o ganho de peso é absurdo. Como o nosso organismo ficou carente muito tempo, quando a pessoa começa a comer normalmente, ele entende que está entrando os nutrientes e ele tenta absorver da maior maneira possível e acaba estocando muito em forma de gordura. E a pessoa acaba tendo esse chamado efeito sanfone. Agora, existe o corpo da gente, ele dá sinais de que aquela dieta que eu estou fazendo, ela pode ser perigosa, ela está me prejudicando de alguma maneira? Sim, com certeza. Os principais sinais são fadiga, falta de atenção, a pessoa se sente muito cansada, como foi citado, tem pessoas que até chegam a perder os cabelos. Os principais sintomas realmente são a fadiga, aquela indisposição, a pessoa não tem vontade de fazer nada, muito estresse também. Esses são os principais sinais que o nosso corpo acaba demonstrando com essas dietas. Agora, existem alimentos, quando eu vou fazer uma dieta realmente equilibrada, dentro do padrão exigido, existem alimentos que não podem faltar nessa dieta? Com certeza. Nós devemos ofertar todos os grupos de alimentos para o nosso organismo. Tanto proteínas de alto valor biológico, carboidratos complexos, vitaminas e minerais que são provenientes das frutas, hortaliças, verduras. Uma dieta bem estruturada é aquela que oferece todos os nutrientes que o nosso corpo necessita em quantidades adequadas, respeitando o metabolismo, o dia a dia de cada um e principalmente o objetivo daquela pessoa. Pois é, justamente nesse sentido. Existem vários tipos de dieta que são aceitáveis. Tem aquela dieta que é para algum tratamento de alguma doença, existem dietas realmente para perder peso, quer dizer, tem algumas para objetivos específicos. Por isso que é importante o acompanhamento. Pois é, a dieta cetogênica, tem alguns estudos demonstrando que pessoas com Alzheimer, ela conseguiu ter um avanço. Pessoas com doenças degenerativas, como Alzheimer, que já foi citado, mal de Parkinson, ela ajuda também a prevenir doenças neurológicas, mas isso, como você citou, são casos isolados, casos específicos. A maioria das pessoas, 99%, não devem realizar essa dieta. Porque ela é muito restritiva, vai acabar trazendo prejuízos não só para o físico, futuramente, mas para o nosso organismo também. Então, a orientação do nutricionista é extremamente importante para determinar a melhor dieta e levando em consideração a sua individualidade. A gente percebe também, hoje em dia, está muito comum esses assistirem a lutas de UFC, se assim se chama, esses atletas, eles fazem um exercício físico muito pesado para perder muito líquido antes da chamada pesagem. E logo depois de ele atingir aquele peso, ele volta a comer quantidades absurdas de comida. Isso é adequado? Isso é uma manobra que é feita, uma manobra de emergência para aquele lutador que não conseguiu realmente bater o peso no momento adequado, mas ele acaba realmente perdendo todo esse peso na desidratação. Ele perde bastante água. Tanto é que ele vai para a sauna, ele fica com roupão e tudo mais, mas aquilo lá é totalmente passageiro. Quando ele passa daquele período, aí ele começa a comer até comidas, até hambúrguer, pizza, porque ele tem que recuperar aquele peso, mas isso é uma coisa totalmente momentânea. Jamais deve ser introduzida, porque isso sim é risco de vida eminente. A pessoa pode morrer em poucas horas se for feita de uma maneira inconsequente. Já que a gente está falando dos atletas, a gente vai aproveitar para falar dos suplementos alimentares. Existem pessoas que substituem a refeição por suplementos. Isso também pode ser um risco? Com certeza. É comum nas academias, principalmente os jovens que buscam ganho de massa muscular, estarem trocando uma alimentação saudável, uma alimentação com alimentos convencionais, pelos suplementos. O próprio nome já diz, é um suplemento. Ele vai suplementar uma carência nutricional do indivíduo, ou ele pode ser também introduzido por uma pessoa que trabalha, que não tem tempo realmente de sentar, abrir uma marmita e fazer uma refeição como um lanche da tarde. Nesse caso, o suplemento seria uma alternativa viável para substituir esse alimento, para não onerar o tempo dessa pessoa, mas substituir uma alimentação, uma refeição jamais. Evitar o jantar ou fazer jejum ajuda a perder peso? Evitar o jantar não, porque é muito comum as pessoas evitarem o jantar e tomarem aquele mingau, né? Mas se você for ver, as calorias daquele mingau ultrapassam muito a do jantar. A pessoa coloca muito leite, coloca muita açúcar, põe muitas frutas. Já o jejum, que é o chamado jejum intermitente, ele tem seus benefícios. Mas o jejum intermitente tem que ser introduzido para uma pessoa em específico, observando o biotipo dela, observando o caso isoladamente e por um profissional que já tenha aquele convívio com pessoas que já realizaram esse jejum, que realmente tenha um conhecimento adequado da área, porque é uma dieta mais direcionada, mais específica e se for realizada de qualquer jeito, não vai trazer nenhum benefício, ao contrário, vai prejudicar mais ainda o físico dessa pessoa. Para a gente finalizar, a gente sabe que hoje em dia, com esses alimentos industrializados, tem afetado principalmente a obesidade infantil. Existe um conselho que você pode deixar para esse cuidado dos pais com a saúde das crianças? O primeiro conselho é que tem que partir o exemplo dos pais, né? Os pais têm que introduzir, desde pequeno, alimentação saudável, introduzir frutas, verduras, carne, frango, comida de verdade, entendeu? E, com o passar do tempo, ir organizando a vida da criança, levar para ela um lanche mais saudável, na merendeira, na lancheira, não levar biscoito, chocolate. Realmente ir conscientizando essa criança, desde a sua infância, para que ela leve para a sua vida adulta essas maneiras e essas manobras na dieta de maneira saudável, para não se tornar futuramente um adulto obeso, um adulto que tem diabetes, triglicerídeos, essas coisas, entendeu? Algumas pessoas, principalmente, acho que a gente chama demais, os antigos, dizem que criança saudável é criança gorda. Isso não se cai, né? Não, não. Esse termo não existe. Isso é totalmente errado. Tem um estudo científico mostrando que pegaram crianças acima do peso, que realizavam atividades físicas, e crianças sedentárias mais abaixo do peso. Porquê, o que pareça, as crianças sedentárias que estavam abaixo do peso, demonstraram nos exames bioquímicos melhor do que as obesas. Então, gordura não é sinal de jeito nenhum de saúde. Criança saudável é aquela criança que se alimenta bem, que tem o seu peso adequado para a sua idade. Então, nada, não tem nenhuma correlação entre gordura e saúde, jamais. Com certeza. A gente agradece, Camilo, por todos os seus esclarecimentos aqui conosco. Se você gostou da nossa entrevista, ficou ainda com alguma dúvida, você pode participar com a gente. Envie o WhatsApp, o nosso número é o 988023444. Você encaminha, a gente passa para o Camilo, ele responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Camilo. E vamos voltar a falar de saúde. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde apontou que a metade da população brasileira pode estar infectada pelo papiloma vírus humanos, o HPV. A vacinação contra é uma forma de prevenir uma série de infecções causadas pelo vírus. A prevenção do colo de câncer de útero e outras doenças relacionadas à infecção pelo papiloma vírus humanos por meio da vacinação é a prioridade do Ministério da Saúde. Mas não é câncer só de útero, colo de útero, é câncer de vagina, de vulva, de ânus, de pênis, de boca, de faringe. Portanto, é um vírus, é o principal agente de câncer em todo o mundo logo depois do tabaco. Uma pesquisa do Ministério da Saúde concluiu que mais da metade dos brasileiros com idade entre 16 e 25 anos têm o vírus do HPV. A pesquisa também apontou que 38,4% dos casos estão associados ao alto índice de desenvolvimento do câncer. A utilização da vacina para combater o HPV passou a fazer parte da rotina da saúde pública do país. Essa vacina é uma graça, uma bênção, assegurar que vai reduzir em mais de 90% o risco de condilomas e em cerca de 80% o risco de câncer de várias regiões com apenas três picadinhas. E essa proteção, ela tem uma duração de... é possível pela vida toda, mas até agora nós sabemos que ela protege por pelo menos 10 a 12 anos. A imunização apresenta proteção de 98% contra o câncer do colo do útero e funciona melhor quando administrada antes de qualquer contato com alguns tipos do HPV. Todos podem tomar, todos devem tomar, todos não precisam tomar os religiosos que têm esse juramento de abstenção sexual ou aquelas pessoas que realmente não têm vida sexual ativa. Mas mesmo assim, tem que tomar um certo cuidado. Devem fazer os exames, se aparece alguma lesão, as mulheres devem fazer o preventivo todo ano. Então, isso é muito importante. Muito melhor do que tratar é prevenir. E a melhor forma de prevenir são as vacinações. E agora vamos falar de economia. Um dado divulgado pelo IBGE expõe a realidade de desigualdade econômica no Brasil. Apenas 1% da população ganha 36 vezes a renda média da metade mais pobre. 1% dos trabalhadores com os maiores rendimentos recebe por mês, em média, R$ 27.085,00, O equivalente a 36 vezes mais do que a metade da população com os menores rendimentos, que ganha, em média, R$ 744,00. A massa de rendimento médio mensal, real domiciliar per capita, alcançou R$ 255,1 bilhões em 2016. Este rendimento é a divisão dos rendimentos domiciliares pelo total de moradores. A parcela dos 10% com os menores rendimentos da população detinha apenas 0,8% do total, enquanto os 10% com os maiores rendimentos ficaram com 43,4% do todo. O grupo dos que têm maior rendimento tem uma parcela da massa superior a dos 80%. Na pesquisa, as regiões Norte e Nordeste apresentaram os menores valores de rendimento do país e a região Sudeste, o maior. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE também apontou diferenças salariais entre homens e mulheres. No ano passado, elas receberam, em média, R$ 1.836,00, o que equivale a 22,9% a menos do que os homens, que registraram uma média salarial de R$ 2.380,00. E agora nós vamos falar de meio ambiente. Belém pode ser atingida diretamente por inundações das geleiras derretidas nos polos Sul e Norte, além da Groenlândia, segundo estudos da Agência Espacial Americana, NASA. A capital paraense está entre as 293 cidades ao redor do mundo que podem sofrer com mais uma consequência do aquecimento global. O derretimento total da Groenlândia, por exemplo, aumentaria os níveis do oceano em 6 metros. O Rio de Janeiro, que junto de Belém e Recife, são as cidades brasileiras que aparecem no mapeamento, já teve o nível do mar aumentado em 3,03 milímetros desde 2015. 30% desse número apenas em função do derretimento na Groenlândia. No Brasil, Belém e Recife podem ser as cidades mais atingidas. O desnível da maré nas duas cidades pode chegar a 8 metros, segundo um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em entrevista para o site Sputnik. Na última semana foi lançada em Belém a Operação Boas Festas. A operação deve integrar os órgãos de segurança do município, CEMOB, Guarda Municipal, Secretaria de Economia e outros órgãos que devem garantir a segurança neste período de final de ano. A operação deve funcionar entre os dias 1º de dezembro e 1º de janeiro e contará com o efetivo das Polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, do DETRAN, além de órgãos municipais de segurança de Ana Nideua, Marituba e Benevides e da Polícia Rodoviária Federal. Devido a maior circulação de dinheiro nessa época do ano, a segurança no comércio de Belém também deve ser reforçada entre as ações. Haverá intensificação de abordagem às pessoas, carros particulares, ônibus e motocicletas. As equipes de fiscais da SECOM também vão estar presentes no Centro Comercial de Belém, nos arredores do Veiro Peso e da Avenida Presidente Vargas. Alguns pontos turísticos da cidade também serão alvos da operação. As praças Batista Campos, da República Operário em São Brás, Dom Alberto Ramos, no bairro da Marambaia, Dom Pedro II, Veiro Rio, Mercado do Veiro Peso e Portal da Amazônia terão aumento do efetivo da Guarda Municipal aos finais de semana. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Pesquisa inglesa indica que solteiros têm 42% a mais de chances de desenvolver demência e que o casamento pode fazer bem para a saúde mental e para o coração. Amazônia Florescer é um programa de microcrédito que facilita a vida de microempreendedores. A expectativa de vida dos brasileiros teve aumento de 3 meses e 11 dias. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de saúde e comportamento. Uma pesquisa da Universidade da Inglaterra revelou que solteiros têm 42% mais chances de desenvolver demência e que o casamento pode fazer bem para a saúde mental e para o coração. No último fim de semana, 50 casais decidiram dizer sim ao casamento. Expressões de felicidade, manifestações de carinho. O sorriso estampado no rosto anuncia. O dia tão esperado chegou. Vamos fazer dois anos praticamente juntos. Quanto eu, quanto ela também, nós se amamos, gostamos um do outro. E agora resolvemos nós oficializarmos a nossa união frente a nós, a nossas famílias. O Daniel e a Helena são um dos 50 casais que realizaram o sonho do casamento em cerimônia comunitária no Fórum de Belém. Oficializar perante a justiça. E ele, pelo fato de ser uma pessoa muito religiosa, ele concordou em que casássemos, né? Ficássemos oficializados, não só morando juntos, mas sim casados perante a justiça também, não só de Deus quanto a dos homens. Já este casal esperou por esse momento por 35 anos. Foi esperado tanto tempo e o prazer de ter a minha filha como testemunha, isso é muito importante, né? Muito importante, meu. Eu estou muito feliz por isso. Uma história construída com base na cumplicidade e no respeito. É uma vontade dos dois, né? Se não foi antes, porque para nós tudo tem seu momento, né? Então o momento é esse. Foi, como diz, esperado, foi... E está sendo vivenciado com muita intensidade, né? Nós temos como testemunha minhas duas filhas, então está sendo prazeroso. Nos últimos anos, o Brasil registrou queda no número de casamentos. Casar tem sido cada vez menos comum. Mas para estes 50 casais, é um sonho realizado. Contrariando as estatísticas, eles escolheram dizer sim. Daniela e Cristiane, é de sua livre e espontânea vontade de receber como marido a prima ela? Sim. De acordo com uma pesquisa da Universidade da Inglaterra, pessoas casadas têm menos chance de desenvolver demência. O casamento faz bem para a saúde mental e principalmente para o coração. Bem-estar que só um sentimento explica. Amor, né? E agora vamos falar de economia. Uma boa notícia para quem está endividado e quer aproveitar o 13º para sair do vermelho. A Serasa resolveu prorrogar o feirão Limpa Nome, previsto inicialmente para terminar semana passada. O feirão foi prorrogado para o dia 16 de dezembro. Maira Leal tem mais informações. Segundo a empresa, o feirão foi prorrogado devido à grande procura de consumidores pelo serviço. Até o último dia 28, a terça-feira, mais de um milhão de pessoas já haviam renegociado pelo menos uma dívida. Agora, a oportunidade vai até o dia 16 de dezembro. Lembrando que começou no dia 6 de novembro. Então, ainda é possível fazer essa renegociação diretamente com a empresa. Ela é feita mediante cadastro no site da Serasa. Depois, a empresa entra em contato com o consumidor via e-mail, chat ou telefone. E oferece descontos diversos e também diversas formas de pagamento. A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, prorrogou até o dia 12 de janeiro de 2018 as pré-inscrições para os cursos de licenciatura e especialização para professores da educação básica. Os cursos são ofertados pelo Programa de Formação Inicial Continuada para professores da educação básica, o antigo PAFOR. Os docentes podem fazer a pré-inscrição na plataforma Freire, sistema informatizado no MEC. Com base nas informações do currículo cadastrado, o sistema fará automaticamente o direcionamento ao curso e enviará um e-mail ao candidato. Atualmente, a UFPA oferta 19 cursos de licenciatura, mas o número de turmas e cursos que serão abertos vai depender da demanda. Com relação à especialização, estão sendo ofertados os cursos de educação infantil, alfabetização, ensino de português, ensino de matemática. A abertura de turma também vai depender da procura dos docentes para os cursos. A previsão é de que os cursos iniciem em 2018 e 2019. Pré-inscrições para cursos gratuitos da licenciatura e especialização para professores da educação básica acontece até 12 de janeiro de 2018. 75% das vagas de trabalho criadas no Brasil desde abril deste ano estão ligadas à informalidade, como trabalhos sem carteira assinada ou por conta própria. Um programa de microcrédito facilita a vida de microempreendedores. É o Amazônia Florescer. No cenário econômico atual, quem decide montar o próprio negócio precisa de incentivo, principalmente financeiro. Na região amazônica, um programa de microcrédito facilita a vida de microempreendedores. É o Amazônia Florescer. O programa Amazônia Florescer foi instituído, ele vem oriundo de uma lei do governo federal, que pede que o percentual dos depósitos das instituições sejam destinados a atividades produtivas, para um público que tem dificuldade de acesso ao crédito, ao sistema financeiro, pelos meios tradicionais. São aqueles trabalhadores informais que não tem comprovante de renda, enfim, eles já trabalham no mercado, mas tem essa certa dificuldade. O programa ele veio justamente para atingir esse público. O programa completou 10 anos com números expressivos. São 265 mil famílias atendidas em toda a Amazônia Legal e um capital de 470 milhões de reais liberados para o pequeno negócio. Então toda empresa hoje busca a sustentabilidade. A sustentabilidade ela está segura em um tripé da economia, do ambiental e do social. O Amazônia Florescer é justamente onde o Banco da Amazônia procura buscar a sua sustentabilidade social, trazendo o pequeno, mas aquele pequeno mesmo, aquele informal, tanto do rural como do urbano. É um sacoleiro, é uma banca de tacacá, é um salão de beleza, é uma oficina mecânica, é um cabeleireiro. Então todos são acolhidos no Amazônia Florescer. Dona Mildra faz parte dessa história. Ela foi uma das primeiras microempreendedoras a participarem do programa. Mildra formou um grupo solidário, para que outras pessoas também pudessem empreender e ter acesso ao microcrédito. Já tem gente com farmácia, outros trabalham com mercearia, outro mercadinho, outros armarinhos. E assim sucessivamente tem esse bastante, estão bastante trabalhando. Ajudou bastante, né, porque a gente recebeu o dinheiro, aí fiz a compra, que aí a gente recebe o total todo. Aí faz a compra do que quer. Aí quando a gente compra, aí segundo, aí é parcelado. Enquanto dele mesmo eu tirava as parcelas para ir pagando. Aí quando chegava aquela época de fazer novamente, nós tornava a pagar, tornava a fazer. Para participar do Amazônia Florescer, o empreendedor precisa ter uma atividade há pelo menos um ano e ser maior de 18 anos. Do programa é possível obter capital de giro para compra de insumos, matéria-prima e mercadorias. Nós temos as unidades de microfinanças, né, ela é operada hoje pela Amazon Crédito. O empreendedor, ele pode procurar essa unidade de microfinanças, passar o seu plano, né, o crédito ele inicia a partir de 300 reais e vai crescendo gradualmente, conforme ele vai liquidando. Ele passa a situação, ele recebe a visita desse assessor, esse assessor passa uma orientação, porque ele é um microcrédito produtivo orientado, ele não é o crédito pelo crédito simplesmente. Ele passa pela orientação, capacitação financeira e um acompanhamento, um assessoramento, né. E é isso que vem crescendo cada ano e desenvolvendo esses empreendedores, né. Após 10 anos de sucesso do programa, o Amazônia Florescer inicia uma nova fase. É ampliar esse programa, ampliar. Nós estamos investindo em tecnologia para que ele torne-se digital, para que ele torne-se muito mais eficiente, operacional, que a gente possa ter controle, eficiência. Então nós já estamos contratando, o projeto já está em andamento, para que a gente possa ampliar. Então nós queremos fortalecer esse programa, esse é o próximo passo que nós vamos estar dando. E aí nós vamos estar cumprindo essa missão de trazer esses pequenos, os pequenos precisos de assistência. O estado do Amapá registrou a maior taxa de mortalidade infantil no ano passado. As informações fazem parte de uma projeção que o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, divulga anualmente sobre a expectativa de vida e a mortalidade de crianças menores de um ano, que indicam a condição de vida socioeconômica das regiões brasileiras. De acordo com os dados da pesquisa Tábuas Completas de Mortalidade do Brasil de 2016, a probabilidade de um recém-nascido não completar o primeiro ano de vida ficou em 23,2%. Ou seja, 23,2 bebês morrem a cada 1 mil nascidos vivos. O resultado também foi menor do que o divulgado em anos anteriores. Em 2015, o índice foi de 23,45% e em 2014, 23,7%. Números que também deixam o Amapá no topo da lista nos respectivos períodos. No Brasil, esse índice ficou em 13,3% em 2016. O IBGE projetou que a expectativa de vida dos amapaenses no nascimento era de 73,9 anos em 2016. Foi um aumento de cerca de dois meses em relação ao índice registrado em 2015, que foi de 73,7 anos. De acordo com a pesquisa, a expectativa é que a mulher viveria mais que o homem no Amapá em 2016. Na projeção, eles ficam com 71,3 anos, enquanto elas teriam 76,6 anos. Ou seja, a diferença de vida entre os dois sexos no estado foi de 5,4 anos, uma das menores do país. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A terça-feira será com o céu encoberto e muitas nuvens na cidade de Lábria, no interior do Amazonas. Essa previsão está prevista para quase toda semana, até a sexta-feira, quando estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 26 e 33 graus. Em Alenquer, no Baixo Amazonas, a previsão é de uma terça-feira ensolarada. Essa previsão se estende até a sexta-feira, sem variação. A temperatura varia entre 25 e 36 graus. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, a terça-feira começa com o céu encoberto, mas ao longo do dia, o sol deve aparecer entre nuvens. A temperatura mínima fica em 26, com máxima de 34 graus. E agora vamos falar da Ilha do Marajó. Cenários da capital paraense e da Ilha do Marajó foram locações das 21 locações escolhidas em todo o Brasil para estrelar um videoclipe da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2018. O filme da campanha Jogue Junto, da patrocinadora oficial da seleção, foi lançado na última sexta-feira. A trilha do filme é uma releitura da música na cadência do samba. Este primeiro filme da campanha valoriza as pessoas que são os craques de todos os dias. O filme pode ser visto na internet. A cidade de Macapá está recebendo o quarto festival de flores de Olambra. São mais de 300 espécies de plantas em exposição e comercialização. Mayra Leal tem mais detalhes. Marcos, o festival é uma oportunidade de aquisição de flores a preços populares. Estarão disponíveis mais de 300 espécies, como plantas carnívoras, ornamentais, frutíferas e até medicinais. A programação segue até o dia 10 de dezembro na Praça Barão do Rio Branco, que fica no centro de Macapá. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Estão abertas as inscrições para o Simpósio Democracia, Mídia e Conflitos Sociais, que será realizado no dia 14 de dezembro no auditório do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará, aqui em Belém. O evento contará com a participação da professora titular do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Ruzilei Maia, convidada especial. O evento busca promover reflexão sobre as relações entre democracia, reconhecimento e conflitos e o papel da mídia como espaço de disputas e de mediação entre o Estado e os grupos sociais. A programação é voltada a estudantes, pesquisadores e demais interessados nos temas tratados. Um presépio em seu lar, você pode enviar sua foto para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias. Faça foto do presépio em sua casa, você e sua família, diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie sua foto com o presépio para o nosso WhatsApp, número 988023444. E a foto será exibida durante o Nazaré Notícias. Uma boa notícia para a vida. O levantamento realizado pelo IBGE mostra que a expectativa de vida do brasileiro teve aumento de 3 meses e 11 dias. Em 2015, a expectativa era de 75,5 meses e, de acordo com o mais novo levantamento, os índices ficaram entre 75 anos e 8 meses. O Instituto divulga anualmente o percentual da expectativa de vida dos brasileiros. Segundo o órgão, o brasileiro que nascia em 1940, vivia em média 45 anos. Em 1970, os números passaram para 57 anos, chegando a mais de 75 anos desde 2015. As mulheres continuam vivendo mais que os homens, embora as expectativas de vida de ambos os gêneros tenham aumentado em relação ao ano anterior. A expectativa de vida dos homens aumentou de 71,9 anos em 2015 para 72,2 em 2016, enquanto a das mulheres foi de 79,1 para 79,4 anos. Entre os estados brasileiros que têm a maior expectativa de vida estão os estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal e São Paulo. Em todas as capitais, a expectativa de vida fica acima de 78 anos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. A Júdios Mês de Comunicação da Arquidiocese de Belém passa parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! A Júdios Mês de Comunicação da Arquidiocese de Belém